E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vamos apanhar no jogo do SONIC! Vamos aqui ó, single, vamos começar com o personagem principal né, o SONIC. Aqui vai ser o single, o que vai ser o personagem? Opa, single vai ser o Shadow, ah não, vai ser o Knuckles, agora sim, vamos meter porrada, SONIC KNUCKLES, lembrando, tudo que está saindo aqui é aleatório, eita pomba, que surra. Quero fazer os especialzinhos, rapaz, esse aqui é a Dragon Ball de SONIC, eita pomba. E aí, Spurridium, que teque, que teque, é moleque, pariu, ah rapaz, está só apanhando, aí peguei, não morreu, aí que especialzinho fraco. Ah, não, é possível que eu morri, ah, fala sério, eu tô apanhando o Knuckles, aí Tails, tem o, ih rapaz, tem o sombrio, ah, os botãozinhos de baixo, troca o skin. Eita pomba, eu já tô apanhando. Ah, tá de sacanagem que eu tomei um especial em cima do meu. Meu Deus, que surra, cara. Tá doido, cara. Tô jogando no, ainda bem que eu tô jogando no teclado, não tô gastando meu controle novo, pra perder, 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 perder. É, feel good, então tá, tô feel good, eu tô feelgado. Vamos continuar mais, ó, agora vou, esse espio eu não conheço, não, não conheço da mitologia SONIC. Mas vamos ver, parece que tem um chifrinho ali, uma bolete. Nossa senhora. Olha ali, rapaz, ele é meio mágico. Eita, lasqueira. Nossa senhora. Não é pro cheiro. Ai, para de apanhar, espio. Olha ali, rapaz, tem uns poderzinhos, uns poderzinhos loucos. Não, ele é bacana, ele é, né? Eu só podia parar de perder um pouco. Ei, já se foi, desculpador. Eita, lasqueira. Esse espio, a M, a M com certeza vai dar uma resposta boa. Ai, apertei na... A M verde. A M green. Nossa senhora. Os golpes da máquina devem sugar muito mais, que o meu não é possível. Já está acabando minha vida. Aí, rapaz, 14 euritas. Ai, me para de apanhar. Um saltinho, pelo menos, eu não... Ai, meu Deus, que surra. Para de me bater, né, Knuckles? Eu fico se defendendo. Não, eu já fui pro saco. Eita, lasqueira. Vou perder com todos os personagens. Agora, agora está ralado. Agora eu vou pegar o mais roubado. Shadow. Shadow. Olha ali, rapaz. Shadow, olha lá, Dragon Ball. Chega os barulhinhos. Eita. Ah, não. Se o Shadow não ganha do Knuckles, ninguém ganha. Aqui o problema é assim, eu sabia o que eu estou fazendo para acertar algum especial, alguma coisa. Para de me bater, rapaz. Vai, 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 vai. Aí, coma, 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 coma. Coma, 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 coma. Não, o outro é que... Não. Não. Esse cara me ganha de tudo. Vai ser Knuckles contra Knuckles. Vamos lá. Let's see what you're done. Knuckles contra Knuckles. Hard, very bad. Aqui é trabalhar. Parece que ia trabalhar na defesa. Nossa senhora. Esse Knuckles, ele rouba muito porque ele defende tudo. Ali é para esse especialzinho aqui do Kido. Ah, não acredito. Só o Knuckles ganhando Knuckles. Ah, moleque doido. Achei que não ia ganhar nenhum. Ah, agora o Knuckles é ronchado. Poxa, é a era. Caiu a casa. Aí, já tomei ruim. Ah, doido. Ah, pô, é tome especial. Ah. Ah. Defende, 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 defende. Ah, começou com a roubaleira. Ah, poderzinho roubado. Ah, ganhei duas seguidas. Nunca antes da história desse país eu ganhei duas seguidas do Sonic Fighters. Pessoal, deixa o joinha. Olha ali, rapaz. Knuckles contra Sonic. Bom, vou ganhar... Se eu ganhar desses três, que são os principais, acho que depois facilita, né? Green Hill. Eita, lasqueira. Ah, depende. Depende, Knuckles. Ah, me larga. Lasqueira, lasqueira, lasqueira. Ah, que cara chato. Tá aí. Ah, tá doido. Ataquezinho mais roubado, cara. Agora tu vai ver, rapaz. Agora eu vou... Vou com o Shadow. Com o Shadow mais uma vez. Olha ali, rapaz. Que intrusinho bacana. Nossa senhora. Ah, esse ataquezinho dele é muito roubado, cara. Ah, eu não consigo chegar perto. Ah, eu não consigo chegar perto. Ah, ele fazer esse ataque, no mundo disso. Ah, eu não consigo chegar perto. Aê. Ah, sério? Ah, eu fiz a embaixadinha com o Sonic. Ah, não. Agora eu não vou perder. Eu fiz 12 embaixadinha com o Sonic. Pra matar o ordinário. Ah, deu. Vou tentar mais uma. Agora vou tentar com o próprio. Não, vou tentar com o próprio. O aleatório vai ser a minha última opção, Espio, o pior de todos que eu joguei, ah toma vai! Vamos lá Espio, você vai ser a saideira, ou você ganha, ou você perde né, só tem duas opções, ei lasqueira, agora ferrou-se, esse Espio aqui é estranho, eu não conhecia, esse eu realmente não conhecia, deve ser de algum jogo mais novo do Sonic, ai começou a roubaleta, ele meio usa um Kagebush em clone das sombras, meu deus para de me bater, é só o Sonic que joga? Ah lasqueira, eita que combaiada, ah moleque, larga, 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 Ah pessoal, hoje foi uma amostaria grátis, do que é o Sonic Fighters, se vocês gostaram posso trazer de volta um dia, se vocês não gostaram, bom, paciência, muito obrigado, por favor se inscreva no canal, se inscreva no Braseiro, se inscreva na aula de história na web, já falei demais, até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON